A trilogia das Crônicas Vampirescas da Annie Rice ganhou muito destaque com o lançamento de Entrevista com o Vampiro, que aliás ganhou uma adaptação lá em 1994 para o cinema, foi um grande sucesso, eu amo aquele filme. E recentemente o canal AMC readaptou a mesma história de Entrevista com o Vampiro para uma série, que assim gente, não estava esperando muito dessa tal série, mas ela me impressionou positivamente, eu gostei muito da primeira temporada, estou no quinto episódio da segunda, estou maratonando lá na Prime Video, vou trazer vídeo aqui para vocês sobre o que eu achei da primeira e da segunda, então aguardem. Mas estou gostando bastante do que eu estou vendo na segunda temporada, as duas temporadas até então estão me agradando bastante. E hoje eu quero falar sobre A Rainha dos Condenados, que é um filme baseado nessa trilogia, né? Mais especificamente nos dois livros que vem depois de Entrevista com o Vampiro, que no caso é o Vampiro Lestat e a Rainha dos Condenados. E pode parecer chocante para algumas pessoas, mas eu assisti esse filme pela primeira vez ontem. Esse final de semana eu tiro um tempinho ali para assistir ele, e olha, é um filminho dos anos 2000, tem a vibe dos anos 2000, quero falar sobre ele, sei que muitos odeiam esse filme, sei que muitos acham que ele é divertido, e eu tenho minhas opiniões, obviamente são opiniões fortes, então vou falar mal de alguns pontos, vou falar bem de outros pontos, mas vocês sabem que é o meu jeitinho aqui de falar. Então antes de começar o vídeo, deixa o like, é muito importante, eu sei que você vai curtir o conteúdo, clica lá, se inscreve aqui no canal para assistir próximos vídeos e séries de filmes que eu falo muito sobre isso aqui, e não esquece de lá nos comentários me contar o que vocês acham desse filme, vocês gostam, vocês não gostam, qual time vocês estão? Coloca lá que eu quero muito saber. Para quem não conhece a história do filme A Rainha dos Condenados, na trama nós acompanhamos o vampiro Lestat, que está entediado com a vida eterna, então ele decide ali tirar uma soneca de 100 anos, porém ele acaba sendo despertado pela música da nova era, e como o verdadeiro vampiro rebelde que ele é, ele se torna ali o vocalista de uma banda de rock, e se revela ali um vampiro para o mundo. Só que assim, os outros vampiros ficam putos com isso, né? Enquanto os humanos até acham que é uma jogada de marketing, mas ninguém vai muito atrás, né, de descobrir se é ou não. E pelos vampiros ficarem bravos com o Lestat, eles querem matar ele, só que no meio dele irritar os vampiros que já estão ali, né, vagando pela terra, ele também desperta a caixa, a mãe de todos os vampiros, e ela quer ali que o Lestat e ela governem o mundo juntos, que eles sejam o rei dela. E a gente nunca entende o motivo dela querer isso. E o filme simplesmente só joga esse enredo e fala, engulam, engulam, aceitem. Daí vocês me perguntam, mas Matheus, você falou a sinopse do filme, mas eu até agora não entendi sobre o que é o filme. E você vai continuar sem entender, porque realmente nem eu entendi sobre o que é o filme. A trama aqui não é bem estabelecida. Eles tentam fazer tanta coisa que no final eles não conseguem fazer nada direito. E pelo que eu tava lendo, as diferenças entre o filme e o livro são enormes. Até porque o filme mistura os elementos das duas histórias que eu já mencionei, né, dos dois livros, mas ele fala em capturar a profundidade deles e trazer complexidade pras histórias. Então assim, o livro da Anne Rice traz detalhes sobre os personagens, desenvolve muito bem suas motivações, e também consegue trazer ali um pouco mais sobre o passado de cada um deles, pra tornar ali as consequências do que a gente vai ver algo interessante. Só que o filme faz tudo da maneira mais superficial e apressada possível. Principalmente porque eles tentaram adaptar a história do Lestat, né, do passado dele, com a história também da Caixa. E isso em apenas 1h40 de rodagem, que é o tempo que dura o filme. Então era óbvio que eles não conseguiam adaptar dois livros no filme de 1h40. Então a adaptação foi mal feita. Os críticos, o público, ninguém gostou muito desse filme. Quando eu postei que eu tava assistindo lá no Instagram, muitos seguidores foram lá falando, ah, Jesus, Cruz Credo, boa sorte. Gente, alguns até falaram, nossa, eu gosto da trilha sonora, nossa, eu gosto disso, gosto daquilo. Mas a maioria foi lá e falou, Jesus, Manel José, e eu, meu Deus do céu, o que esperar desse filme? Mas eu já tava quase no final, então assim, eu não fui influenciado pelo que as pessoas falaram. Porém, eu notei, obviamente, que a estrutura do roteiro aqui é irregular, a história tem um ritmo muito problemático, e a gente também tem muitas perguntas que ficam sem respostas, porque realmente, o filme introduz algumas coisas e eles não desenrolam. Então, a gente fica até pensando no momento da história. Os anos 2000 tem internet, mas o porquê as pessoas não pesquisam sobre o Lestat? Simplesmente ele fala que ele é um vampiro, e a imprensa tá ali na frente dele, logo no começo do filme, e ninguém se questiona muito. Só simplesmente aceitam. Ah, um vampiro, ai que legal, da hora. Mas assim, né, mesmo com todas as críticas que rolaram em cima desse filme, ele se tornou um clássico cult com o decorrer do tempo, e muito disso se dá por conta de alguns pontos positivos que ele realmente tem, e eu vou tacar aqui pra vocês. O primeiro desses pontos positivos é a trilha sonora, que é uma verdadeira obra no metal, que eu nem sabia muito bem o que era, eu até fui procurar mais sobre a trilha sonora, ouvi o álbum depois de assistir o filme. E eu gostei demais da vibração perfeita que esse filme traz das músicas dos anos 2000, foi uma das coisas que eu mais gostei dele. Enquanto eu assisti o filme, eu me conectei muito com as músicas, me lembrou muito de outros filmes que eu já tinha assistido dessa época. Então, eu gosto muito dessa vibe musical, e eu até baixei algumas músicas do álbum no Spotify, aliás. E esse também é um daqueles filmes que consegue ser tão ruim, que ele é bom, sabe? Não sei explicar. Mas as performances aqui dos atores são muito ruins, num nível que eu dava risada. Tipo, assim, tinha umas cenas lá, que os atores estavam atuando, e eles faziam umas caras assim, ó... Parecia que eu tava assistindo Espeta Tons de Cinza, porque esse filme tem uma vibe homoerótica, né? De uma maneira bem esquisita, mas tem. E eu tava olhando e parecia que era tudo mal atuado propositalmente, eu não sei se era ou não. Era tudo muito ruim, sabe? Mas era também divertido, até os efeitos especiais, que eram cafonas, ainda eram divertidos. Eu não entendi o que eu senti assistindo esse filme, mas eu tava me divertindo, sabe? É esquisito. Porém, tem muita coisa aqui que não dá pra eu passar pano. Eu tentei encontrar ponto positivo, mas não dá. Principalmente quando a gente fala das performances dos protagonistas, incluindo Stuart Townsend como o Lestat. A forma com que ele fala e age é tão forçada e nada natural, que torna esse personagem muito caricato. E talvez isso não seja só a culpa do ator, um pouco é a culpa dele, sim. Mas muito é a culpa da direção do filme, que parecia que tava mais focado em deixar esse ator descamisado, sim, porque ele fica sem camisa em alguns momentos do filme, e tornar ele sexy, do que em se tornar ele carismático. Então, assim, a direção não tava balanceada com a performance, que não tava balanceada com o roteiro. Parecia que tudo nesse filme tava desnivelado. E ainda tem o ponto que o Lestat no livro carrega muito o peso de ter transformado a Cláudia em vampira, lá em entrevista com o vampiro. E ele também ama o Lois, que é o amor da vida dele. E eles dois nem são mencionados aqui. Simplesmente ignoraram a existência da Cláudia e do Lois, que é uma parte importante de quem é o Lestat. E, assim, simplesmente falaram Ah, não precisamos, não precisamos, não vamos conectar com a entrevista com o vampiro. Não. Tipo, o quê? Como assim? Mas calma que fica pior, porque a Marguerite Monroe, que interpreta a Jessie aqui no filme, consegue ser ainda mais caricata que o Lestat. A Jessie é uma pesquisadora que tem um passado vampiresco, e ela consegue ser muito mais mal desenvolvida que o Lestat aqui na história. Ela não ganha uma backstory bem trabalhada, a não ser ali uma cena rápida da infância dela com os vampiros. Só que, assim, é tão rápida que você acaba esquecendo até no decorrer do filme. E, tipo, pelo que eu li ali sobre o livro, ela ganha um passado muito desenvolvido e aprofundado, e isso explica muito das motivações que ela tem pra ir até o Lestat depois, aí, durante a história. Então, assim, aqui na história, a gente não tem motivações pra ir atrás dele. Ela simplesmente lê o diário dele, começa a ficar ali apaixonada por ele rapidamente, quer virar uma vampira, e até sai voando com ele em Londres, como se não houvesse amanhã. Então, assim, não existe uma motivação clara. O romance desses dois é mais artificial que salgadinhos cheetos, e tudo envolvendo eles parecia tão forçado que, assim, tava me dando uma angústia de ver os dois juntos. Ainda mais sabendo que o Lestat é LGBT, mas ele esqueceu que ele é, né? Aqui no filme, ele vira éthelo pela Jessie, e, tipo, continua assim, Ah, LGBT não é legal, é GLS, na época, né? Anos 2000 era GLS. Ai, chega desse GLS. Ninguém aguenta. Mas agora vamos falar da grande estrela desse filme, que é a Laia, que interpreta a Caixa, a Rainha dos Condenados, que, no caso, é a personagem titular da história, mas ela é uma coadjuvante no próprio filme que ela ganha o nome. Então, assim, mesmo com o destaque nos posters, no título e nos materiais promocionais, ela aparece por 15 fucking minutos. Sim. Sim. Eu achei que não era possível, mas eu fiquei chocado quando eu vi isso. Ou quase não vi, né? Porque 15 minutos, se eu piscar só eu perdia. É a coisa mais decepcionante de tudo que eu vi nesse filme, porque, gente, ela é a mãe dos vampiros, a Caixa é a mãe dos vampiros. Ela deveria ter uma importância grande na história, e ela não tem. A história ali da Rainha dos Condenados, no terceiro livro, traz uma abordagem muito sombria sobre o passado dela, e também como ela lida ali com os vampiros, e como os vampiros lidam com a presença dela. Mas o desenvolvimento aqui é todo jogado pro escanteio, e só trazem o desenvolvimento pra ela no último ato, e é um desenvolvimento tão apressado, que parece que foram duas histórias realmente unidas num único filme. E ficou notável isso, porque o ritmo é esquisito, o desenvolvimento é esquisito, a montagem não funciona bem. Nossa, é um grande aglomerado de problemas esse filme. E ainda por cima, a Laia, mesmo aparecendo pouco, era uma das poucas atrizes aqui que conseguia entregar algo cativante, e algo que parecesse natural. Ela sabia o que ela tava fazendo, ela incorporou a personagem, ela entregou o que ela deveria entregar. A presença dela, pra mim, era magnética e muito poderosa, e a atriz ali tava tão envolvida com esse projeto, que ela mesma fez a maioria das acrobacias que ela precisava. E assim, eu acho interessante mencionar, que ela era uma super estrela do R&B, ela tava crescendo muito na música, e ela participou de um filme repleto de músicas, e não cantou nenhuma música. Eu até entendo o que ocorreu atrás de um acidente de avião, onde ela morreu aos 22 anos, e ela gravaria uma música de encerramento pro filme, mas por conta do acidente, ela não conseguiu. E assim, é muito triste o que aconteceu com ela, principalmente porque foram meses depois ali, dela gravar a última cena do filme, né, dela encerrar a produção. Então foi algo muito pesado, pra todos que participaram da produção desse filme, perder uma das estrelas principais. Mas assim, né, eles tiveram tempo de colocar ela em outros momentos do filme, de desenvolver melhor a personagem, e eles não fizeram isso. É triste. E outro ponto que vale eu destacar, é a direção de arte e os efeitos visuais. O filme tentou capturar uma estética gótica e sombria, mas os efeitos especiais, mesmo pra época, eram muito fracos. E acabou que poucas coisas se salvaram, quando o assunto é direção de arte. Então parece que assim, eles tentaram acertar uma coisa, mirar em outra, acertar em outra no final das contas. Mas assim, pra eu terminar essa parte, antes da gente falar do final, eu acho até legal mencionar, algumas cenas que pra mim foram memoráveis. Vamos começar com a performance do Lestat, ali no show de rock no último ato. Essa cena conseguiu ser interessante até certo ponto, gostei de toda aquela antecipação, da gente saber que tudo ia colidir nesse final. Então foi um ponto legal da história. Mas ainda assim, um ponto fraco, né? Porque, vamos ser sinceros, né? As coisas já não estavam muito boas, então qualquer migalhinha já estava servindo ali. E esse final foi interessante pra mim, mas também não foi uau. Foi só interessante. E outra cena que vai ficar gravada na minha cabeça, foi a introdução da Akashi, aquela primeira cena que ela aparece, andando no bar, e mostrando o poder dela, pros outros vampiros ao redor. Essa cena aí conseguiu ser muito interessante, porque ela não tinha aparecido até então. Tu tava esperando muito ela chegar, e quando ela chegou, ela chegou chegando. Então foi um momento legal. E um dos poucos momentos legais, né? Porque, tadinha, ela quase não teve destaque, mas, enfim. Quando apareceu, ela apareceu e entregou o que deveria entregar. E agora vamos falar rapidamente com spoilers, e eu quero destacar um pouco sobre o final. Então, se você ainda não assistiu o filme, e pretende assistir, para o vídeo aqui, volta depois. Mas se você já assistiu, vou falar sobre o final rapidinho. No desfecho de Rainha dos Condenados, o Lestat estava do lado da Caixa, e ela estava mandando ele matar a Jessie. E quando ele bebe o sangue dela, o poder do amor muda ele, e faz ele voltar a ser bonzinho. E ele se une aos outros vampiros que estavam ao redor, para derrotar a Caixa, que pretendia dominar o mundo, e matar os humanos, e também atacar os vampiros. Ela era do mal. E essa batalha final, é uma mistura de tosquíssico exagero, não consigo nem definir o que eu vi. Mas acaba que o Lestat mata a Caixa, junto com os outros, né? Eles bebem o sangue dela. E uma ali das outras vampiras, que no caso, se eu não me engano, é a tia da Jessie, se petrifica ao tomar a última gota de sangue da Caixa, e ela vira ali uma pedra, fica descansando ali petrificada, enquanto a Caixa dá beijinho, 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 tchau, tchau, vira pó, purpurina, e uau, ela morreu. Nossa, a morte mais tosca que poderiam fazer, mas tudo bem, tudo bem. E é incrível que tudo nesse filme, me lembra de Charmed Buffy, mas ainda assim, Charmed Buffy era uma série de TV, e eles faziam as coisas toscas, porque eles não tinham muito orçamento. Mas ainda assim, eu tô esquecendo de Charmed Buffy era muito melhor. Eu pelo menos amo Charmed Buffy, tá? Só pra deixar claro. São as duas séries da minha vida, assim, que eu posso sempre falar que eu amo pra qualquer pessoa. Mas aqui, parece que eles não tinham muito conceito, e eles só fizeram por fazer as coisas, sabe? Um pouco decepcionante. Ah, e ainda nesse final, a gente vê que a Jessie virou uma vampira, depois do Lestat ali, dar o sangue dele pra ela, pra ela sobreviver. E eles ficam juntos, e o filme acaba assim, dessa maneira besta. E aquela maneira tão besta, que não tem como você não dar uma risadinha, né? Tipo, era obrigatório nesse final. E antes de eu concluir aqui, eu só queria falar que o emoji de hoje é um vampirinho. Coloca aí nos comentários. E de um modo geral, A Rainha dos Coordenados é um filme cheio de falhas, cheio de problemas, mas também ele tem um charme nostálgico, que mesmo eu não tendo assistido na época, eu reassisti agora, e senti o charme nostálgico dos anos 2000. Ele é tosco, ele tem atuações duvidosas, mas ainda assim, ele é divertido. Não sei o que aconteceu pra eu me divertir com esse filme, que é ruim. Eu sei que é ruim, destaquei porque ele é ruim, mas me diverti. E a trilha sonora pra mim foi memorável, como eu disse pra vocês, baixei várias das músicas no meu Spotify. Então assim, vale a pena dar uma revisitada, pra você dar uma risadinha, né? O filme tá disponível lá no Max, mas é aquele filme que eu já digo pra vocês. É complicado. Divide opiniões. Você pode odiar, você pode gostar, você pode achar divertido. É um filme que eu não sei o que cada um vai achar. Acho que a recepção pra esse filme é mista pra qualquer pessoa da face da Terra. Mas pra mim foi um guilty pleasure, confesso pra vocês. Me diga aí, o que vocês acharam de Rainha dos Condenados? Já assistiram? Vão assistir? Tô empolgado pra eu falar sobre a entrevista com o vampiro aqui no canal? Me conta tudo nos comentários, não esquece de colocar o emoji. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Clica no like, hein? Beijo e tchau.